Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Então, hoje o vídeo vai ser o seguinte, gente, eu fui desafiada por duas amigas minhas, que é a Lidy e a Nayara, a fazer esse vídeo. E o desafio é o seguinte, eu tenho que desafiar uma outra pessoa, tá? Mas antes eu vou explicar como que vai ser esse vídeo. Elas me desafiaram a gravar um vídeo onde que eu consiga montar um look com 50 reais, gente. Vai ser um desafio grande. No caso é uma roupa, tá? Tanto pode ser uma blusa, como uma saia, calça, blusa ou vestida. Eu tenho que conseguir comprar isso com apenas 50 reais. E se der para comprar os acessórios, que é brinco, essas coisas, pode. Mas se não der, não pode passar a meta de 50 reais. E eu vou desafiar, gente, a minha amiga Dani de Sá. A Dani também é uma youtuber, ela também tem o canal dela. E no finalzinho eu vou deixar aí inscrito o canal dela aí, tá? Então eu vou estar desafiando a minha amiga Dani de Sá. Aí o que vai acontecer? Eu vou cumprir o desafio e vou desafiar a minha amiga e ela vai ter que também cumprir esse desafio. Então bora lá, porque, gente, vai dar um trabalho esse vídeo. Porque temos que montar um look com 50 reais. Bora lá, gente. Passei ali para pegar a marmota da minha irmã. Mostra você a marmota. Tô marmota não. Marmota não. É minha companheira de vídeo, gente. Não precisa cuspir não, né? Ela vai fazer esse desafio junto comigo, porque tem que ter uma mulher junto comigo para fazer esse tipo de compra, né? E é bom que ela filma assim, gente. A hora ela filma o pé, o tal, a mão. É porque eu dirijo e filmo ao mesmo tempo. Eu sou copiloto. É, eu que tô dirigindo, mulher? Mas o motorista não confia no outro. A gente tem que ver. Ah, tá vendo? É bom saber. É bom saber que não confia lá, meu cunhado. Me deu... Olha aí. É desse jeito. Tá vendo como é que a gente fala? Gente, nós vamos primeiro numa loja ali embaixo. Diz que abriu ela tem pouco tempo. Então vamos lá para nós ver como é que tá os looks lá. Por quê? É só 50 reais que a gente tem. Então é... Nós tem que ver o que é que nós faz com 50 reais, hein? Gente, nós chegou numa loja aqui. Nós vamos ver se nós... Olha essa daqui, Adriana. Olha essa. Essa aqui também tá bonita, ó. Deixa eu tirar essa aqui. Ó, essa calça, Adriana. Que linda. Gostei da calça aqui. Aham. Essa tá bonita. Não tá bonita? Tá. Deixa eu ver aqui. Mano, filma aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Ai, que lindo. Nossa, fica lindo com aquela calça. Ó, tem vestidinho. Gente, nós já... Na primeira loja que nós já chegou aqui, eu acho que nós já achou o look. Nossa, e dessa? Essa aqui também tá bonita, ó. Tá. 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 Nesse estilo de luzinha aqui. Pode acordar, amor. Pode acordar. Pode acordar. gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, na primeira loja que eu entrei, mas a Adriana vocês acreditam que eu acho que eu já achei o look e vou contar uma coisa pra vocês ficou muito bonito, ainda vai sobrar troco, sobrando troco eu tô querendo comprar um acessório que seja um brinco se eu escolher esse look mesmo eu vou ali pra me comprar um brinco pra poder incluir como acessório no look de hoje gente, eu vou pagar aqui pra vocês verem que eu consegui comprar o meu look ainda foi mais barato só que eu vou mostrar pra vocês lá foi mais barato do que eu imaginei que ia ser vai sobrar 10 reais eu ainda vou comprar um um acessório um acessório, vai ser um brinco pra nós ver o que nós vamos fazer com esse look aqui agora bora pra uma outra loja ali pra nós achar um brinco agora pra poder usar com essa ai, você tá esquecendo de falar da vendedora que é super simpática é gente é a minha voz eu acho que é bem do meu marido não é? não é? você é primo do Luciano, não é? é aí, ó é, ela é ela é cara do meu marido eu amei o provador gente, olha aqui que gracinha no provador é uma gabine de é cabine ou gabine? cabine de telefone olha lá que bonitinho ficou muito bonitinho eu amei e eu consegui achar o look aqui gente agora bora pra outra loja ali embaixo é gente nós conseguimos comprar um look tá? eu paguei 40 reais no look aí sobrou 10 reais aí vocês lembram que eu falei pra vocês assim que nós ia ver se conseguia comprar um brinco então a gente conseguiu comprar o brinco o brinco custou 6 reais só que eu não pude filmar ai, vou tirar essa máscara aqui só um pouquinho eu não pude filmar dentro da loja gente eu não tive autorização pra filmar dentro da loja após que eu comprei o brinco mas agora o que que acontece? eu tô indo lá pra casa da minha irmã gente e vou vestir um look que eu consegui montar com 50 reais ainda sobrou 4 reais de troco agora vamos pra lá que vamos vou vestir pra vocês verem se eu estou aprovada no look meu de 40 reais afinal vai ficar 46 reais né porque o brinco custou 6 reais mas vou contar uma coisa pra vocês eu achei fácil porque a primeira loja que nós entrou eu já achei o look ali então foi fácil foi banana com açúcar não, não é isso de tanto não mamão com açúcar é mamão com açúcar vamos lá gente pessoal acabamos de chegar aqui na casa da minha maninha o que que vai acontecer? vou fazer vou colocar o look aqui por que gente? porque ela tem sapato alto alto porque eu não uso sapato alto porque eu não sei andar de salto se vocês me verem andando de salto vai ser um vídeo cacetado aí a gente vai fazer aqui vou vou é vai lá as comprites as nossas vou sentar essa luz aqui que tá escura vou mostrar o look pra vocês de que ficou em 46 reais gente hoje é muito fácil vai ficar um look muito chique ó nós compramos uma calça uma calça e uma blusinha esse look ficou em 40 reais gente e comprei um brinco por 6 reais só que é igual eu falei pra vocês aqui o brinquinho ó eu não pude entrar dentro da loja pra filmar porque não tivemos autorização agora eu vou vestir o look pra ver se tá aprovado tá? então vamos lá gente estou com um look completo gente custou 40 reais esse look olha pra vocês verem ó eu não vou andar porque eu tô de salto olha o tamanho do salto que essa mulher me arrumou gente eu não sei andar de salto gente mas olha pra vocês verem a blusinha a calça ela é uma calça como é que chama aquela calça Adriana? essas calças? flare calça flare essa blusinha aqui gente ela é aquela manguinha romântica achei lindo e os brincos dá um close Adriana nos brincos gente eu consegui 40 reais esse look 46 com brinco mas o brinco não tá no desafio gente lembrando que era só a roupa nem sapato nem brinco tava no desafio não mas eu consegui né Adriana comprar ainda comprar o brinco que eu amei esse brinquinho que achei muito fofinho ó é um look que eu usaria pra ir num jantar numa festa ó Adriana a calça tá um pouquinho larga aqui mas é porque ela é um pouquinho grande mas tá bom eu usaria em qualquer lugar não em qualquer lugar não porque a blusa não ia dar certo pra usar em qualquer lugar nem o salto mas assim eu gostei gente do look ficou legal ficou muito bom agora é com você Dani de Sá hein gente agora tô desafiando que a minha amiga Daniela de Sá que é também youtuber ela tem que postar um vídeo comprando um look com 50 reais eu consegui Dani agora eu quero ver se você vai conseguir também porque eu amei meu look olha aí pra vocês aí gente tá na elegância só se contar pra pessoa adivinhar que custou só 40 reais é lógico né gente é lógico que agora todo mundo vai ficar sabendo mas se eu não contasse ninguém ia saber o que foi 40 reais mas agora tá todo mundo sabendo porque todo mundo vai ver o vídeo e vai ficar sabendo né então Dani já tô caindo parada imagina eu andando tô me sentindo altíssima também agora é com você Dani então pessoal desafio aceito e desafio cumprido viu então agora é igual eu falei pra vocês aí gente eu desafio a minha amiga Dani de Sá pra tá montando um look com 50 reais Dani não precisa de acessórios tá é só o look se caso você conseguir igual eu conseguir montar o look com os acessórios igual eu conseguir comprar um brinco aí vai ficar por sua conta tá então Dani de Sá gente ela tem um canal no YouTube então vocês vão lá que vocês vão ver o vídeo dela se ela vai aceitar porque tem tem a questão também se ela vai aceitar ou não meu desafio tá então Dani lançado o desafio agora vamos ver se você vai aceitar esse desafio eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje quem gostou gente vai aí deixa um joinha pra mim compartilha inscreve quem ainda não é inscrito no canal é vai aí pra é é só apertar no sininho né Isaac gente toda hora eu esqueço isso ativar o sininho das notificações tá um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau